Música Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele está preso desde novembro do ano passado, acusado de receber vantagens indevidas em contratos da PM. O Ministério Público denunciou o Coronel pelo crime de organização criminosa e concussão, que é quando a pessoa exige algum tipo de vantagem indevida em razão da função. Ele era o responsável pelo Departamento de Logística e Finanças da PM e é acusado de participar de esquema de cobrança indevida em contratos de prestação de serviços de manutenção de viaturas da PM e de burlar processos de licitação. Os fatos foram investigados na Operação Mamon do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No STJ, os advogados de defesa alegaram que a prisão não teria justificativa e pediam que o Coronel pudesse responder o processo em liberdade. Pediram também que fosse decretado o segredo de justiça, sob o argumento de que as acusações ferem a honra e a imagem do Coronel. O recurso foi analisado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão devidamente fundamentada diante da gravidade dos fatos e da necessidade de se preservar a instrução criminal. Trechos do decreto de prisão afirmam que o acusado inibe testemunhas. Como exemplo, foi citado o caso de um tenente que teria sido dispensado de suas funções depois de contrariar interesses do esquema criminoso e de um empresário que não teria contado tudo o que sabia em depoimento por se sentir intimidado com a presença dos investigados. Diante disso, a presidente do STJ decidiu manter a prisão preventiva e também indeferiu o pedido de segredo no processo, por entender que não há razão legal para isso. Legenda Adriana Zanotto